Antes da concretagem, é bom conferir a questão da ferragem, onde ela está posicionada, se está posicionada da maneira correta, se as valetas aí, se não tem ferragem encostada em alguma parte da valeta, é bom conferir toda essa parte, principalmente a questão de alinhamento das colunas, para ver se elas estão de acordo com a parede, se não está nenhuma fora da parede, para depois não ter que ficar fazendo ajuste, né, em questão de alinhamento de parede, por conta da ferragem, né, todas as ferragens aí já estão no devido lugar, e já estão travadas também, né, aí a questão do travamento dela tem que ser feita, ó, junto com os ferros que vão no baldrame, né, e tem que estar amarrada para ficar bem firme. Esse daí é o caminhão, tem a bomba, né, para fazer o lançamento do concreto nas valetas, o pessoal está montando os mangotes, quando o caminhão chega na obra, ele termina de fazer a mistura, né, adição de água para bater o concreto, e aí eles já estão preparando para fazer o lançamento. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E esses caras aqui, olha o que é graça para cair, velho. Onde que eu fiz, não está mais filmando. Pode vir para a brava, tudo que quiser. Eles caem na risada que não tem jeito. Eles cabem tão perigo. Essa vai ser boa. Está gravando aí. Mais risada, mais risada. Mais filma. Olha isso. Quantos metros veio nesse caminhão? Eu acho que foi nove. Nove? Olha aí. Nem é que a TV é grande, cara. Não tem nada de mal. Será que é para mais tarde, hein? Todo mundo sabe que aliás, que serve assim, tranquilo mesmo, mais ou menos. Fiz de tentente. Tchau. 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 Vai, Muno Pede pra ele tirar aqueles tijolinhos dali Eliezer Pegue um pouquinho aquela ferragem do canto ali Aí, tá bom E aí 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 O que é isso?